A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a maior alegria A terra acaba com o século que a terra cria Nascer com cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Bom dia pessoal, está começando mais um programa Música Ambiente Hoje a nossa reportagem vai tratar sobre Vinícius de Moraes Esse grande músico foi um dos grandes artistas versáteis do nosso Brasil Sabe um pouco mais da história, das grandes obras de Vinícius Agora na primeira parte da nossa reportagem Que daqui a pouco eu volto com música No dia 19 de outubro de 1913 Nascia no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes Com sua família, morou em vários endereços na capital carioca Em 1922, aos 9 anos de idade Vinícius escreve seus primeiros versos e poemas no colégio Já em 1927, compõe as primeiras canções em parceria com seus amigos Os irmãos Paulo, Haroldo e Oswaldo Tapajós A partir daí, foi dado início a sua carreira como escritor Desde criança, como a gente vê na bibliografia dele com o Pézzi E também com o Castelo A gente vê a trajetória dele muito envolvida com essa questão da arte O pai dele já escrevia alguns poemas Mas não de forma oficial, não chegou a publicar E o Vinícius de Moraes, ele tem uma historinha Que ele começa a escrever já na escola Para uma menina Que ele escreve lá para uma colega de classe que ele se apaixona Ele faz uma cópia do poema Que o pai dele tinha feito Ele foi ler lá e faz tipo uma versão dele E ele mesmo fala que às vezes é um pouco plágio do poema do pai E o Vinícius, ele também, na questão da música Ele também se envolve logo cedo com os irmãos Tapajós Então podemos dizer que o Vinícius, desde muito cedo Ele se envolve com a arte de uma maneira bem geral Em 1929, Vinícius torna-se bacharel em letras Pelo Colégio Santo Inácio E em 1933, forma-se em direito O Vinícius de Moraes, ele era uma pessoa Vamos dizer, bem formada E bem formada Ele fez letras Ele cursou letras Ganhou bolsa para estudar fora do país Ele também fez direito Vinícius chegou à vida adulta Lá na década de 30 Ele começou a... Ele já compôs algumas músicas Escreveu alguns poemas Já foi publicado na década de 30 Então, é interessante porque ele conflui Para todo um movimento De... A gente pode se dizer assim De revalorização da cultura popular Como um elemento... E do folclore Como um elemento fundamental Da... Da... Na sua disfanalidade Primeiro Nas... Nas poesias Mas depois A música dele Tem muita influência Da música Popular Notamente Do samba É isso aí pessoal Continuamos com a nossa atração Do FEMUDIVE Que vem recheando os nossos programas Com muita música boa Confere aí que daqui a pouco A gente está de volta Música Música Amém. 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 Claudinho, né? Que está aí, que está participando conosco, com alguns convidados. Muito obrigado, professor. Obrigado. Na minha história pessoal, ser professora é algo que eu gosto muito. Eu estou dentro da escola de manhã, à tarde e à noite, há mais de 30 anos, desenvolvendo um trabalho que eu acredito, contribuindo com a formação de pessoas. Eu respiro isso, eu transpiro isso, todos os dias da minha vida. É isso aí pessoal, voltamos com a segunda parte da nossa reportagem e a gente continuou com as histórias de Vinícius de Moraes. Vinícius sempre soube se expressar muito bem e seu romantismo sempre lhe rendeu belas canções e belos poemas. Saiba agora na segunda parte da nossa reportagem um pouco sobre as obras de Vinícius de Moraes. Daqui a pouco a gente volta. Se tu queres que eu não chore mais Diz ao tempo que não passe mais Em 1933, Vinícius publica seu primeiro livro de poemas. Dentre sua vasta obra, não podemos deixar de citar uma de suas mais famosas poesias, O Soneto de Fidelidade. Então, o Vinícius de Moraes, ele teve algumas composições que são bem conhecidas. Com relação aos poemas, o Soneto da Fidelidade, que é um quase que muitas pessoas conhecem, até por ter nos livros didáticos, e o Vinícius também compõe várias músicas, e como Chega de Saudade, Garota de Ipanema, que é internacionalmente conhecido. Então, pode ser uma das obras bem marcantes dele. Vinícius demonstrava em suas obras uma incrível paixão pelas mulheres com as quais se relacionava. Em cada poema, ele reinventava o amor e criava uma forma única e sincera de se expressar. A obra literária do Vinícius pode ser dividida em duas fases. Na primeira fase, ele é um Vinícius voltado mais pela questão religiosa. E com relação à mulher, ele vê a mulher como algo, não poderia dizer exótico, mas como algo que poderia, pecaminoso mesmo. E ele vai evoluindo nos poemas, tanto na vida, que é importante falar, que na obra dele ele reflete muito essas transformações que ocorrem na vida dele, passa-se pela obra. E na segunda fase, ele já é um pouco mais leve, ele já vê a mulher como algo não mais pecaminoso, a mulher se torna um objeto realmente, assim, do desejo de Vinícius. Ele fala mais das coisas do cotidiano, então ele transforma, assim, a sua obra. Pode ser observado isso. O Vinícius, no início da carreira não, mas mais no final, a partir dos anos 60, e na medida que ele foi se aproximando mais da cultura popular e da música popular, ele também estabeleceu esse diálogo na obra dele cada vez mais intensamente. E passou a falar também cada vez mais intensamente, menos das coisas místicas e religiosas e mais do cotidiano, dos problemas ligados ao amor e essas coisas. Mas o Vinícius era uma figura muito ligada à questão da paixão, né? Assim, ele... Não é à toa que ele foi chamado o poeta da paixão. Não é à toa que ele casou nove vezes. O Vinícius, ele... Eu acho que ele era apaixonado pela paixão. Por causa do amor Por causa do amor É isso aí, pessoal. Vamos de música com o quarteto de oboé, cordas, barros e sembra. Não sai daí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Voltamos com o terceiro e último bloco do programa e com o centenário de Vinícius de Moraes, suas obras nunca estiveram tão vivas. No projeto de extensão, professores e alunos aqui da Funé de Oeng estreitaram essa relação levando experiências para dentro da sala de aula. Confere na terceira e última parte da nossa reportagem que daqui a pouco a gente volta com muito mais música. Um velho calçom de banho norte, um velho calçom de banho, um velho calçom de banho, um velho calçom de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arcoíris no mar. Neste ano foi comemorado o centenário de Vinícius de Moraes. Neste sentido, foi elaborado um projeto de extensão, canção popular brasileira e história na obra poética e musical de Vinícius de Moraes. Uma parceria entre os cursos de letras e história do ISED. A ideia do projeto surgiu por causa do centenário mesmo de Vinícius de Moraes. Mas a gente queria descobrir por que a gente gostava de Vinícius, de onde vinha mesmo essa paixão. Porque desde pequeno, todos nós envolvidos descobrimos esse gosto por Vinícius, mas não sabíamos explicar. Então começou com um projeto de pesquisa e que virou um projeto de extensão. Apenas neste ano, foram atendidas 10 escolas públicas e privadas de Divinópolis e região, através de oficinas em sala de aula. A última a receber a oficina foi a Escola Estadual Melquia Desbatista de Miranda, localizada em São José dos Salgados. O projeto buscou atender escolas de ensino médio. Então o objetivo principal é levar uma prática extensionista de licenciatura para as escolas. Segundo importante é a própria formação das bolsistas, Cristiane, Luan e Poliana. Porque eles têm a oportunidade de vivenciar todo um processo de pesquisa e todo um processo de elaboração de uma atividade pedagógica. Então eles podem, eles estão se habilitando, eu penso que muito melhor, para o exercício da futura profissão. Terceiro, a questão da própria importância de se trabalhar com Vinícius de Moraes no ano do seu centenário. Acho que a escolha de Vinícius não é à toa. A escolha de Vinícius tem a ver com o centenário, mas tem a ver também com o que a gente queria fazer. A gente queria juntar poesia e música. Porque a gente viu que com o Vinícius isso daria muito certo. E quarto, que é ligado também ao primeiro objetivo que eu falei, é a divulgação dos próprios cursos. Vai pelas cidades do centro-oeste. O professor Charles Guimarães e seus alunos aprovaram a iniciativa do projeto. Trabalhar com eles, trazer a poesia do Vinícius com o João Ricardo, através do João Ricardo, através da Cristiane, é de suma importância. Eles saíram satisfeitos, eu fiquei satisfeito, porque de uma forma melhor, de uma forma pedagógica, eles conheceram todo o desenvolvimento da vida, da obra, do grande poeta, do nosso poetinha. Eu achei excelente, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a história de Vinícius de Moraes. E é uma pessoa que marcou muito a história. E a gente pode estar usando isso mais pra frente, no futuro. Poder saber, conhecer mais da história de Vinícius de Moraes. E escutar as músicas, saber mais das poesias dele. Foi interessante. Foi muito interessante. É isso aí, pessoal. O programa está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessa bela reportagem sobre Vinícius de Moraes. Agora a gente fecha um grande estilo com o Femo Divi, esse especial de final e início de ano que a gente disponibilizou aí pra você de casa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com muito mais música, muito mais informação pra você. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Abertura